O Inesc, em mais um ano consecutivo, recebendo o Prêmio de Mérito Empreendedor 2009. Professor Romualdo, este ano um ano especial para o Inesc, para o Colégio do Carmo, 50 anos da Senec em Inaí, e agora temos muito mais motivos para comemorar, não é mesmo? É verdade, Andréia, hoje é um dia muito especial. Quem trabalha com esta correção, com essa dedicação, com muito idealismo, parece que Deus olha para a gente. Mas, coincidentemente, hoje nós estamos recebendo esse reconhecimento aqui da SIL, como instituição de destaque, como a melhor instituição de ensino aqui em Inaí, já por vários anos a gente vem recebendo. Mas, a coincidência que eu falo é porque hoje o MEC autorizou o funcionamento do curso de Engenharia de Produção Água Industrial. Um curso que calha bem aqui com a comunidade de Inaí, com os produtores de Inaí, com a economia desta terra. Há dois anos nós estamos trabalhando nesse curso, sonhando com o desenvolvimento industrial de Inaí. Esse curso vai formar profissionais, engenheiros, para cuidar das pequenas, médias e microindústrias aqui da nossa terra. E, o que é importante, a matéria-prima tem que ser a matéria-prima que se produz aqui em Inaí. E outra coisa importante, Andréia, é que, com certeza, esses profissionais vão agregar valor aos produtos e vão enriquecer esta economia de Inaí. Então, é, mais uma vez, o Inesc contribuindo de forma decisiva para a consolidação do nosso desenvolvimento. E, hoje, recebendo esse prêmio aqui da ASIL, a gente fica bastante emocionado e muito alegre de comunicar à sociedade unaiense que o Inesc, mais uma vez, não é só receber as notas boas do MEC. Não, nós queremos coisas novas, coisas que venham também contribuir, mais uma vez, para o desenvolvimento do Inaí. Ok, doutor Romualdo. E eu também me sinto orgulhosa em fazer parte desta equipe de vencedores. Inclusive, doutor Romualdo Neiva Gonzaga recebeu o mérito da Federa Minas como um diretor exemplar. É muito difícil a gente falar quando há um reconhecimento de nível estadual, um reconhecimento que repercute nacionalmente. O meu nome, por ter sido escolhido como destaque no meio empresarial aqui de Inaí, eu penso que isto aconteceu em razão dessa luta que a gente tem na formação das pessoas para dirigir as empresas. Então, eu penso que este prêmio, ele é repartido com todos aqueles que produzem aqui na nossa terra, né? Pois eu estou lá no início da cadeia, na formação das pessoas, para que a nossa produção aumente, que agregue valor cada vez mais. E, mais uma vez, eu tenho o que dizer, André, é da minha satisfação de estar recebendo hoje o reconhecimento, ou seja, a autorização do MEC para o funcionamento do curso de Engenharia de Produção Agroindustrial. Que eu tenho certeza, esse curso será um dos promissores do nosso desenvolvimento, porque vai ensinar como agregar valor nos produtos aqui da nossa terra. Vera, como é que você define mais uma premiação, mérito e empreendedor da VLM, essa equipe que trabalha com tanto profissionalismo como vocês? É uma satisfação muito grande, nós só temos que agradecer a Deus o mérito de estar aqui conquistando o nosso espaço no mercado. E a gente, é isso aí, a gente precisa visualizar um espaço maior e acreditar e tem que inovar. Aquele que inova também não sobressai. A gente, graças a Deus, sobressaiu nesse espaço e está sendo muito bom. Bom, Vera, eu sei que você quer fazer um convite especial aos seus clientes, que são parte desse sucesso de vocês, não é mesmo? Com certeza. Fica o nosso convite super especial aos nossos clientes VLM. Será uma festa de dedicação total aos clientes de 10 anos aqui na Curva do Rio, às 22 horas do dia 4 de dezembro e vai prometer essa festa. Venham todos que vai ser o máximo. Sr. Paulo, Eliana, mais um ano em que a Soveteria Moranguinhos recebe a premiação do Mérito em Empreendedor 2009, culminando com os 23 anos da empresa. Como é que vocês definem esse momento da empresa, inclusive trazendo praticamente todos os funcionários, uma demonstração de cooperação, de trabalho em equipe que vocês têm? O sentimento é só mesmo de gratidão. Nós estamos muito agradecidos mesmo, tanto a comunidade de Unaí, os nossos colaboradores, todas as pessoas que prestigiam a empresa, que valorizam o nosso trabalho. Sr. Paulo, nesses 23 anos da Soveteria Moranguinhos, que momentos que o senhor destacaria que engrandeceram ainda mais esta empresa de tanto sucesso aqui na região? Esses eventos são um marco para qualquer empresa que está participando, e principalmente para a nossa empresa, por ser feito pela associação comercial que tem a credibilidade, que é uma pesquisa de credibilidade, e que é uma parceira, a associação é um suporte para a gente no comércio hoje. Agradecer principalmente a associação comercial por esse evento. No próximo programa, vamos conferir outras entrevistas de mais homenageados, como Jesus Versiani, professor do Colégio do Carmo, José Augusto Nieto, da Una Inete, Cristiane Borges e Flávia Borges, do Espaço Calahari e Charlotte Buffet, e Iracy Balbino, da Zap Modas e Zap Kids e Chains. E na semana que vem, vamos acompanhar outras empresas que receberam o Mérito Empreendedor 2009. A todos vocês, parabéns pelo reconhecimento, por engrandecerem a vida empresarial de Unaí. O Via Mulher de hoje vai ficando por aqui. Eu me despeço de vocês diretamente do Hotel Fazenda Curva do Rio. A todos que nos acompanharam, obrigada pelo carinho e atenção. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem.